Olá a todos, bem-vindo a mais um tutorial de como usar o KPSTK em 4 passos. Este tutorial ainda faz parte do passo número 1, como criar instrumentos de avaliação. Apresento neste tutorial mais um exemplo de um instrumento de avaliação criado a partir de uma avaliação de 3 questões. Este é o exemplo que vou apresentar. É uma avaliação de descritores, neste caso concreto, a avaliação do descritor 5 e 21. Então, que domínios é que eu pretendo avaliar nestas 3 questões? Na primeira questão, pretendo avaliar o domínio do conhecimento e procedimentos e também o domínio da comunicação. Na segunda questão, o domínio do conhecimento e procedimentos. E também na terceira questão, pretendo avaliar o mesmo domínio, o domínio do conhecimento e procedimentos. O que é que acontece aqui de diferente? É que enquanto no exemplo número 1, que foi apresentado no primeiro tutorial, eu tinha um problema em que, ou seja, uma questão em que avaliava 3 domínios diferentes, eu aqui tenho o mesmo domínio a ser avaliado em 3 questões diferentes. E, portanto, a ponderação, obviamente, terá que ser diferente. Ora, tendo em conta, mais uma vez, que em cada domínio tem que ter sempre a ponderação de 100%, parece-me que, no caso da comunicação, não há dúvida. A ponderação, obviamente, tem que ser de 100% porque, nestas 3 questões, eu só vou avaliar uma vez o domínio da comunicação. Mas, no que respeita ao domínio do conhecimento e procedimentos, como ele é avaliado 3 vezes, eu não posso atribuir 100%, aliás, eu tenho que atribuir o 100%, mas tenho que aqui fazer uma distribuição ponderada. Ou seja, eu posso dar este exemplo, achar que na primeira questão envolve um pouco, que é um pouco mais difícil e, portanto, dar uma ponderação de 50% e as outras dar 25-25%. Ou, por outro lado, posso também considerar que dar 50-30-20% e há muitas outras hipóteses. Não podemos esquecer é que, quando avaliamos o mesmo domínio várias vezes, cada domínio só pode ter sempre a ponderação de 100%. E, neste caso, mais uma vez, o aluno não terá uma avaliação, neste caso, nesta avaliação destes dois descritores, mas ele sim terá uma avaliação no domínio do conhecimento e procedimentos e também no domínio da comunicação. Agora, vamos então criar um segundo instrumento de avaliação a partir daquela avaliação dos descritores que acabámos de analisar. Então, para isso, vamos voltar a ir aos instrumentos de avaliação, que eu já estou cá, pronto. Criar, portanto, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que há pouco, vou colocar tudo perfeitamente no terceiro ano, que é o ano em que eu estou, vou escolher novamente a matemática, porque isto é um instrumento de matemática, vou aguardar para o fim uma vez mais, primeiro semestre, e agora o que é que eu vou começar por fazer? Vou adicionar as aprendizagens essenciais. E o que é que estes problemas, o que é que estamos aqui a avaliar? Avaliamos a comunicação e avaliamos, avaliamos também os conhecimentos e procedimentos. Só vamos avaliar nestas três questões estes dois domínios da matemática. Agora que já dissemos quais são os domínios, vamos distribuí-los então, vamos dizer quais são as ponderações e distribuí-los pelas questões. Há pouco não precisámos, porque era apenas uma única questão, mas aqui como são várias questões, eu posso pôr que na questão 1 eu vou trabalhar o domínio dos conhecimentos e procedimentos, e que esta ponderação, lembram-se que eu achava que, como era uma questão difícil, valia 50%. Vamos então agora aqui, colocar ainda na questão 1, o que é que estamos depois também a avaliar? Que domínio é que estamos a avaliar? A comunicação, lembram-se? Pronto, então aqui, como era só este domínio que aparecia uma vez, vamos avaliar a totalidade, que é o 100%. Já temos a questão 1 colocadinha, então vamos agora colocar a questão 2, que só tinha também os conhecimentos e procedimentos, e que aqui a ponderação era 25%. Agora só falta mesmo, e também só há um domínio para esta questão, a questão 3, e neste caso temos o domínio conhecimentos e procedimentos, e que também vale 25%, e assim por faz os tais 100%. Temos neste momento o nosso instrumento, ah, falta aqui, estão aí me esquecendo, então aqui o que é que eu vou pôr? Ora, tendo em conta que isto é uma ficha de números e operações, eu posso colocar ficha de números e operações, e atenção que eu posso usar este instrumento sempre que eu quiser manter estes domínios, ou então posso realizar outro, mas neste caso eu posso dizer o que é que eu estou aqui a avaliar? Estou a avaliar a comunicação, e estou a avaliar os conhecimentos e procedimentos, ok? Portanto, assim, com este título nós podemos nos organizar, ou então sempre que fizermos uma ficha podemos criar um instrumento, mas também convém nós irmos, tendo cada vez menos trabalho, e usarmos os instrumentos, tanto o instrumento que já usámos anteriormente, como inclusivamente o instrumento de outra pessoa. Portanto, temos até o nosso segundo instrumento de avaliação, e vamos clicar em guardar. Neste momento eu tenho três instrumentos, dois dos quais fizemos aqui neste tutorial, e agora vamos passar ao próximo tutorial, que é como criar então a tal avaliação. Espero que tenha sido útil, e até um próximo tutorial!